Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 20 de junho, nós estamos numa terça-feira Que bom, nós estamos juntos na verdade Que bom, meu Deus do céu, Deus seja louvado E vamos aí continuar a conversar um pouquinho sobre a primeira leitura Da nossa missa, nós estamos lendo aí Essa carta muito bonita, como você está vendo, né? Segunda carta que São Paulo escreveu aos Coríntios E aqui nós temos uma passagem que primeiramente eu tenho de dar umas explicações para você entender Olha, o que aconteceu? A comunidade de Jerusalém vendeu tudo o que tinha para distribuir entre eles No fim, acabou, estavam passando fome E aí então São Paulo se preocupa Ele resolve fazer o seguinte, fazer uma coleta em todas as comunidades Para ajudar a comunidade de Jerusalém E ele começa aonde? Ele começa na Macedônia Macedônia onde ele fundou a primeira comunidade de Filipos Depois tem Tessalônica E então o que aconteceu? O pessoal lá dessas comunidades sentiu a necessidade da comunidade de Jerusalém E partiu de Paulo e deles também Essa ideia de fazer essa coleta e ajudar a comunidade que estava em necessidade E aí então São Paulo vai dizer Para a comunidade de Coríntio, que era uma comunidade mais rica Era uma comunidade de pessoas bem de vida Afinal de contas, Coríntio tinha dois portos, talvez dois mares Precisava de muito, muito, muito bem de vida E ele vai dizer Olha, queremos levar ao nosso conhecimento a graça de Deus Que foi concedida às igrejas da Macedônia Essa graça Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram A sua extraordinária alegria e extrema pobreza Transbordaram em tesouros de liberalidade Quer dizer, eles resolveram ajudar E ajudar mesmo Eram comunidades pobres Mas deram tudo o que podiam dar para ajudar a comunidade E aí São Paulo diz Eu sou testemunha de que esses irmãos Segundo seus recursos e mesmo além de seus recursos Por sua própria iniciativa E com muita insistência Nos pediram a graça de participar da coleta Em favor dos santos de Jerusalém Veja que bonito, né? Comandades pobres Não, nós queremos ajudar Nós não temos muita coisa Mas vamos dar aquilo que nós podemos E indo além de nossas expectativas Colocaram-se lá a disposição do Senhor E também a nossa Pela vontade de Deus Por isso nós pedimos a Tito Que assim como a iniciou Ele leve a bom termo entre vós Essa obra de generosidade E aí então ele diz Vocês são ricos Vocês têm muita coisa E como tendo estudo em abundância Fé, eloquência, ciência, zelo para tudo Caridade De que vos demos o exemplo Assim também procurar ser generosos Então São Paulo pede que eles sejam generosos Veja o exemplo Aquelas comunidades pobres Não é a ordem que estou dando Mas é para testar a sinceridade Da vossa caridade Que eu lembro a boa vontade de todos Conheceis a generosidade de Jesus Cristo Dá o exemplo de Jesus Jesus que sendo rico Deus Se fez pobre Para quê? Por causa de vós Para que vos torneis ricos Por sua pobreza Então Jesus deu o exemplo Então Jesus deu o exemplo para nós Ele deixou a glória Se tornou como nós Para quê? Para nos tornar gloriosos Então nós temos de olhar para Jesus E ser generosos também E aí então Ele faz esse apelo A comunidade de Corinto E nós sabemos que Foi um apelo que foi atendido Tanto assim que ele Depois com os companheiros Ele levou esse dinheiro Para a comunidade de Jerusalém Que ajudou Realmente não resolveu os problemas Mas pelo menos ajudou Aquela comunidade Com esse sentido de solidariedade Como realmente isso é importante As pessoas serem generosas Perceberem que podem ajudar os outros Mas também as comunidades Bonito, bonito mesmo Então agora uma bênção para você E para a sua família também Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti Para te guiar Atrás de ti Para te proteger Aos teus lados Para te acompanhar Pela intercessão Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria De São José De todos os santos Dessa sobre ti A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E esta bênção Permaneça para sempre Amém Um abraço E até amanhã Se Deus quiser Palavra do dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal Do Youtube Desterro FM